Olá amigos, aqui quem falou é José e é com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo no canal de José Gonçalves dos Santos no YouTube então estamos com mais a sequência dessa viagem de Guarapuava até a cidade de São Paulo aqui no terminal rodoviário de Barra Funda então nós estamos fazendo toda essa viagem aqui, iniciamos a viagem em Guarapuava, fizemos a primeira parada em Irati em Irati seguimos viagem até Curitiba, na rodoviária de Curitiba, nós seguimos viagem agora até aqui a grau de registro e a próxima parada nossa vai ser aqui em Itapcirica da Serra, próxima a PRF aqui no posto de combustível também para fazer uma simulação do desembarco de passageiros aqui na região, no início da região metropolitana de São Paulo então o mapa hoje ele custa 20 reais, ele tem 22 cidades, sendo 12 do estado do Paraná e 10 do estado de São Paulo essa outra parte aqui é apenas representativa, que eu estou com a edição aqui minha, com o meu mapa de edição então aqui é apenas a base que eu estou criando, então além dessas 22 cidades aqui você também pode estar adquirindo a DLC da cidade de Maringá que custa 5 reais então como você pode estar adquirindo, você pode estar adquirindo aqui em cima do vídeo tem aqui o link ali, tem o botão que te leva direto o acesso ao link para compra você pode estar adquirindo também através do WhatsApp aqui o DDD é 42998548240, também as informações estão aqui na descrição do vídeo e também você pode estar adquirindo por cartões de crédito, pela Paypal, pela PagSeguro, pelos links que estão aqui então vamos dar sequência a nossa viagem agora aqui da cidade de Registro, nesse ponto de apoio aqui onde a gente paramos aqui na Graal de Registro e vamos seguir viagem passando aqui pelo perímetro urbano de Registro passando pela Balança, subindo a Serra de Cafezal, a Serra do Cafezal chegando, passando Jucitiba e chegando até Itapcirica da Serra, então vamos lá, vamos fazer, vamos embarcar os nossos passageiros aqui já esticaram as pernas, podemos dar sequência na viagem, vamos fechar a porta aqui do ônibus, ligar ele primeiro aqui o ônibus ele não faz parte do mapa, esse ônibus aqui ele está apenas para fazer essa simulação da viagem dos passageiros mas o modo de passageiros tem no mapa, as rodoviárias tem no mapa, tudo, menos aqui o iTraffic que eu peguei o iTraffic do DJ's Cat para ficar mais real né, o iTraffic e também estou utilizando este modo de ônibus para fazer o transporte de passageiros mas você pode também estar fazendo transporte convencionais também com caminhões no jogo não é preciso ser necessariamente com transporte de passageiros ou transporte de turistas deixa eu ver aqui, isso aí, vamos dar sequência a nossa viagem, tem transporte e cargos normais do jogo mesmo várias empresas normais do jogo e algumas outras criadas também, então vamos sair aqui de registro da grau do registro e vamos até Itapcerica da Serra onde a gente vai estar dando mais uma pausa no vídeo para depois enfim nós chegarmos a Barra Funda na cidade de São Paulo vamos sair aqui, logo nós já chegamos aqui no quilímetro urbano de registro, passamos aqui pelo meio do registro vou me manter a esquerda vou precisar me manter a esquerda aqui já início do perímetro urbano de registro opa, deu um problema aqui na frente seguinte temos aqui um registro temos aqui um registro acionei a velocidade cruzeiro para 90 km por hora aqui aí Temporariamente a balança está desativada, aqui temos a praça de alimentação agral de registro, aqui é outra, vou segurar aqui, estamos chegando no início da serra, da serra do cafezal. Então, vamos lá, vamos lá. 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 As curvas são bem fechadas, eu sou bem cauteloso. em breve esse trecho aqui vai ser alterado, porque na vida real eu hoje, na época quando eu construí, quando eu fiz a edição deste trecho aqui, ela tinha toda a construção, todos esses equipamentos, tudo assim como está essas maquinárias, agora hoje ela já está totalmente concluída, então eu tenho que alterar esse trecho aqui da resbite em cor, em breve vai ser feita essa modificação, então já estamos chegando aqui no perímetro do Jukitiba, o nosso destino até o termino deste vídeo, é até a linha Itapcirica da Serra, o Jukitiba está à esquerda, aqui, eu vou passar aqui pela cancela mesmo, eu ia passar ali pela via fácil, vamos chegar aqui no posto de combustível, só para fazer um desembarque e cortar o vídeo né, e depois da sequência no próximo vídeo, da sequência até o final da viagem, vamos entrar aqui no posto de combustível, não é para abastecimento, mas é somente para uma simulação aí, de desembarque de alguns passageiros né, lógico que nós vamos fazer a nossa viagem até Barra Funda, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, vamos fazer a parada aqui, deixa eu abrir a porta do ônibus, é isto aí então amigos, o que eu gostaria de mostrar hoje, eu faço mais uma vez o convite para que esteja acessando a descrição aqui do vídeo, verificando como você consegue fazer a aquisição do mapa, também você pode estar entrando em contato comigo, para esclarecimento, qualquer dúvida aí pode estar entrando em contato comigo, me mandando mensagem, ou também pode ser pelo e-mail e pelo WhatsApp, é isso aí, então até o próximo vídeo se Deus quiser, amigos do modo de mapa, teomap.